o salve pessoal pessoal quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu fabrico esses pirógrafos artesanal caseiro aqui ó e esse pirógrafo aqui ele é 127 volts e graças ao Jimmy regulador de tensão que eu ensino a fazer aqui no canal eu posso usar ele na tensão 220 volts aonde eu moro atual a tensão é 220 volts ele é 127 volts então eu coloquei um Jimmy regulador de tensão isso aqui ó isso aqui eu mostro o passo a passo de como fazer no canal vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist de várias formas de como você montar esse Jimmy regulador de tensão aqui ó e aí graças a eles pessoal eu posso ligar esse pirógrafo aqui na tensão 220 volts também ó o Jimmy está instalado aqui é esse aqui ó eu vou ligar aqui olha só e aqui eu faço só regular o ajuste ó quando o led vermelho acende aqui eu sei que é porque ele começou já acendei a minha minha ponteira aqui e olha aí pessoal que show de bola é muito bacana eu tava preparado um bocado de tempo né e aí eu tive a ideia de colocar o dinheiro que tem a versão aqui do Jimmy que é só para 110 volts né ou 127 volts e tem ele que pode usar tanto em 110 como 220 volts não é que esse dinheiro aqui ele vá é substituir um alto transformador tá pessoal é dependendo da potência do aparelho né e do aparelho também no caso aqui como é um pirógrafo ele trabalha com resistência né ele que esse dinheiro aqui ele suporta até 40 ampere tá bom esse que eu ensino aqui no canal desde que você faça exatamente com os mesmos componentes que eu mostro e recomendo a tudo na descrição do vídeo tá e aí então ele suporta até 40 ampere para o meu pirógrafo que ele suporta muito bem na tensão 220 volts aqui então eu posso ligar ele diretamente na tensão 220 volts não é que eu use aqui no pirógrafo que vai dar para você usar outros equipamentos também tá pessoal que 6 110 e você queira ligar um aparelho que 6 110 usando esse dinheiro aqui não vai fazer isso que você vai queimar o seu aparelho tá bom porque se você regular até o final ele vai dar vai passar toda a tensão é que de entrada então só no pirógrafo que ele dá certo porque eu consigo é ajustar né a temperatura da caneta pelo Jimmy aqui ó eu sei que a caneta acendeu o máximo aqui eu não vou botar até no final para não queimar minha ponteira né quanto mais eu aumentar mas ele vai acendecer e ele vai derreter minha ponte então eu vou onde chegou a temperatura ideal e o ajuste pronto tá tranquilo então dá para eu desenhar fazer várias coisas vocês puderem ver aqui ó para você decorar a peça zinha queimada aqui ó fiz essa peça aqui ó então você pode fazer várias peças decorativo você pode escrever desenhar e você pode preencher textura tanto assim é ponteando como pode ser também é como se fosse pintando rabiscando e aí e aí e aí e aí e aí e aí o show de bola em pessoal olha aí ó E aí E aí E aí E aí E aí e olha que da hora que ficou pessoal muito show de bola pirógrafo Eu tenho aqui no canal, ensino a fazer tanto o pirógrafo profissional, quanto o pirógrafo bem caseirão mesmo, né? Usando o transformador de micro-ondas, aquelas fontes de ATX de computador. Tem várias formas de você fazer, caso você queira fazer o seu próprio pirógrafo, tá bom, pessoal? Então, vocês podem utilizar esse dimmer aqui, ó. No pirógrafo, tá bom, pessoal? Estou recomendo em pirógrafo, não em outros aparelhos. Por exemplo, você vai usar, por exemplo, um litificador. O litificador é 110 volts, ou 127 volts, e aí você vai querer colocar ele para regular e ligar o seu litificador numa tensão 220 volts. Não vão fazer isso, porque vocês vão queimar o aparelho de vocês, tá bom? Até porque não tem como você saber aqui, quando você regular, ele até daria para ligar alguns equipamentos eletrônicos. Se vocês soubessem, a tensão real está aqui. Você ajusta, mas você não sabe quanto que deu, quando está 220 volts, está entrando. E aí, quando você regular aqui, você não vai saber a real voltagem que está saindo aqui fora. Porque não tem um display aqui para você colocar. Até tem como fazer, mas eu não tive como ainda adquirir um display digital para colocar, acoplar no dimmer aqui. E conforme você vai ajustando, você consegue ver a voltagem ali. Então, mais para frente, quem sabe, eu vou fazer isso, tá bom, pessoal? E também tem o perigo, por exemplo, como ele é muito rápido, se fosse um trimpote, não. Um trimpote você regula ali, como ele é bem sensível, você dá várias voltas para poder ele dar uma voltagem, duas voltagens. Ficava melhor. No caso do dimmer, não. Você colocou aqui, está na tensão 220, está entrando 220 volts. Você liga um aparelho aqui de 110 volts na saída. Aí você regula aqui 110. Aí está funcionando tudo ok. Aí de repente você bate ali com a mão, aí vira de uma vez aqui. Então, aí sobra a energia de uma vez. Vai queimar o seu equipamento, né? E aí, então por isso que tem que ter muito cuidado. Não estou recomendando utilizar ele aqui como se fosse um substituto do autotransformador. Não faça isso, tá? Apenas no pirógrafo deu certo isso, tá bom, pessoal? No pirógrafo tem como fazer isso. E esse pirógrafo que é bom, pessoal, porque ele tem um... Eu tenho um vídeo no canal onde eu mostrei o passo a passo da montagem dele, tá? Quando eu fiz ele aqui, fiz o transformador, fiz tudo. Olha, queimando a madeira aqui. Vou desligar para não queimar nada aqui. Não queimar a madeira. A minha bancária de madeira, olha, a ponta pegou e pegou fogo. Ele tem um coolie aqui, olha, que ele fica fazendo o resfriamento. Como é um transformador bem pequeno, né? E aí ele trabalha com resistência, ele está ligado há muito tempo. Para ele não superaquecer, eu coloquei um coolie aqui, olha. E aí esse coolie fica resfriando, né? Tirando a temperatura aqui do transformador para ele não aquecer rápido, tá bom? Ele ajuda muito para que eu possa passar mais tempo com ele ligado. Sem precisar de ligar porque tem uma ventoinha resfriando o transformador dele, tá? Pessoal, muitas pessoas têm entrado em contato comigo, né? Querendo adquirir os meus aparelhos. Mas no momento, pessoal, eu dei uma pausa nas construções dos meus aparelhos, tá bom, pessoal? No momento eu não estou fazendo para vender. Por isso que eu estou tendo só essa unidade aqui disponível. Aí eu estou usando ela para o meu uso mesmo, tá? Aí por isso que eu não vendi ele. Muitas pessoas têm tentado comprar e eu não vendi. Porque eu uso para o meu uso mesmo aqui, né? Porque eu dei uma pausa, né? Por enquanto eu estou ocupado de algumas coisas aqui, né? E aí eu não estou tendo tempo mais de fazer assim para vender, por enquanto. Quem sabe futuramente, tá bom, pessoal? Então é só para avisar mesmo. Caso alguém queira perguntar. Aqui muitas pessoas estão perguntando quanto que é, né? O quanto que eu faço, para onde eu enviar, aquela coisa. E aí por enquanto não estou vendendo. Não estou fazendo para vender. Apenas eu ensino como fazer, né? Tem vários, tem centenas e centenas de vídeos mostrando passo a passo de como fazer, né? Centenas de modelos de pirógrafo artesanal caseiro, tá bom? É só você reparar aqui na descrição do vídeo. Você pode acompanhar ou entrar no meu canal direto lá e você vai ver como fazer o seu pirógrafo, tá bom, pessoal? Tanto o pirógrafo profissional como pirógrafos caseiros, feito com transformador de micro-ondas ou com fonte ATX de computador, com reator de lâmpadas fluorescente e várias coisas, tá bom? Bom, o pirógrafo, pessoal, dá para vocês cortar, escrever, desenhar, fazer várias coisas com ele, dá para selar. Tem muitas coisas que dá para vocês utilizar o pirógrafo para fazer, ó. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui. Tchau. 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 Tchau.